Oi pro baixo, ela geme, por cima, ela toma, sentou na novinha, ela é mudo, tarada Joga, joga, tcheka, passa, tcheka, tcheka, tacá, tcheka na minha vara Joga, tcheka, passa, tcheka, tacá, tcheka na minha vara Paca, 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 paca Hoje novinha de tanto futeio, hoje tu fica cansada Meu mano, eu liça aqui, tá com essa tábua, que te deixa arreganhada Quando o minutinho aqui tá com essa tábua, que te deixa arreganhada Tchoga, 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 tchoga Muito louco na onda da p... Oitaca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho! Oitaca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho! Opa, ela geme por cima, ela toma, Satanão, ela vi, ela é puzotara! Opa, joga, joga, taca, 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 na minha vara! Paca, 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 paca... Hoje novinha de tanto futeio, hoje tu fica cansada! Meu mano, eu liça aqui da caixa d'água, que te deixa arreganhada! Mano, eu tinha que dar caixa d'água, que te deixa arreganhada! Tchoga, 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 tchoga Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Taca, taca, vai, taca, vai, taca o caralho Taca, taca, vai, taca, vai, taca o caralho Pra mim você é o mais pica danado Taca, 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 t Obrigado.